No Brasil, o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, se reuniu com o presidente Lula nesta tarde, após o chefe do executivo fazer comentários sobre os responsáveis pelo prolongamento da guerra com a Ucrânia. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu o diplomata russo para discutir a relação comercial entre Brasil e Rússia. A visita se deu em meio ao conflito no leste europeu, que já dura mais de um ano. O encontro no Palácio do Itamaraty terminou por volta da hora do almoço. O chanceler russo, Serguei Lavrov, também deve visitar nos próximos dias a Venezuela, Cuba e Nicarágua. A estratégia do governo de Vladimir Putin seria mostrar que Moscou não está isolada em meio ao conflito com a Ucrânia. Após se reunir com o chefe das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Lavrov agradeceu o encontro no Brasil e chamou de contribuição para uma tentativa de diálogo como solução diplomática para a guerra. Afirmou que ambas as nações têm visões únicas em relação aos fatos e que consideram uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa e multipolarizada. O ministro das Relações do Brasil criticou sanções unilaterais contra a Rússia e defendeu a intensificação das negociações para a resolução do conflito, com participação de países amigos. Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Brasil e Rússia são grandes parceiros comerciais e integram os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil exportou para a Rússia só no ano passado quase 2 bilhões de dólares, principalmente soja e açúcar. Mauro Vieira também afirmou que tratou de medidas que possam garantir o fluxo de importação de fertilizantes para o Brasil e iniciativas para ampliar a exportação de carne para a Rússia. No encontro de hoje com o diplomata russo, o Itamaraty reiterou os pedidos de um cessar-fogo imediato na Ucrânia. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ressaltou o projeto levado pelo presidente brasileiro a líderes estrangeiros para o retorno das negociações. No mês passado, Lula conversou por videoconferência com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para a possível criação de uma espécie de clube da paz, de países que poderiam intermediar o fim do conflito. Mas apesar de Lula estar conversando com os dois lados envolvidos, declarações dele têm provocado reações, sobretudo por parte dos Estados Unidos. Na China, onde esteve recentemente, o presidente brasileiro disse, por exemplo, que os norte-americanos e alguns países da Europa têm adotado medidas que, na avaliação dele, têm prolongado o fim da guerra. Analistas interpretaram a fala de Lula como uma crítica à ajuda do Ocidente à Ucrânia, com armamentos e suporte bérico. A aproximação com a China também tem gerado insatisfação nos norte-americanos, como quando Lula e Xi Jinping falaram da possível criação de uma moeda que dispensasse o dólar nas transações. Do ponto de vista econômico, o Brasil pode, claro, receber muitos investimentos chineses do ponto de vista de infraestrutura e também pode aprofundar suas relações na China, onde ganhamos, sim, o mercado consumidor com a saída de várias empresas ocidentais. Também há um fato muito relevante de que é assegurar a manutenção dos chamados fertilizantes para a produção agrícola brasileira. Entretanto, isso pode irritar profundamente os americanos e os europeus. Se houver uma espécie de estratégia de mostrar um alinhamento mais com a Rússia e a China para tentar trazer ou negociar acordos mais vantajosos com os Estados Unidos e com a União Europeia, é uma boa possibilidade. A gente assistiu isso ou algo muito semelhante durante a Segunda Guerra Mundial, tornando o Brasil um dos principais pontos de investimento dos Estados Unidos. Agora, estamos falando do século XXI e precisamos esperar o que, de fato, é a intenção do governo brasileiro. A União Europeia rebateu a declaração do presidente Lula e disse que não é verdade que a ajuda ocidental à Ucrânia esteja prolongando a guerra. Segundo o porta-voz do bloco europeu, Peter Stano, a Rússia é a única responsável pela escalada do conflito. E a Casa Branca criticou duramente o Brasil depois da declaração de Lula. Para o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, o Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto.